A gente não vai errar, não, a gente não vai errar Lembra quando meu canal começava sempre eu cantando porque eu não tinha vinheta? Mas agora eu tenho vinheta, vamos pra vinheta que a gente vai agora de conselhos Tag, tag da Rafinha, conselhos, conselhos da Rafinha, não sei, vinheta Gente, seguinte, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de dar minha opinião Tudo na teoria eu sei, eu sei dar conselho pra qualquer coisa Isso eu tô dizendo também, gente, vocês não vão achar que é verdade não, é coisa da minha cabeça Mas eu sempre fui dessas, de aconselhar minhas amigas, as pessoas que perguntam, eu gosto Sempre gostei de me meter, sabe? Depois de uma certa idade a gente vai melhorando, vai se metendo só onde é chamado Hoje em dia eu já tô mais me policiando em relação a isso Mas eu sou uma pessoa que gosta de dar conselhos E aí eu pedi no Instagram pra as pessoas me mandarem alguma coisa que elas queriam receber conselho Eu podia ser sobre qualquer coisa Pra gente gravar esse vídeo, eu dando conselhos pra vocês verem A belezura que eu sou dando conselho, a pessoa é bruta Então que eu sou bruta, você já conhece, né? Mas vamos lá Eu não vou falar o nome das pessoas porque eu não perguntei se eu podia revelar Então às vezes eu acho que pode ser meio complicado Porque tem uns negócios aqui que é vida pessoal Então eu acho que eu não vou poder falar nome Mas vamos lá Vou ler alguns e dar uns conselhos Belezinha? Ó, como ignorar pessoas tóxicas Eu não sei falar esse nome Como ignorar pessoas tóxicas E tem outra aqui sobre essa mesma coisa Um conselho pra afastar a gente tóxica Gente, isso tá no auge, né? Colocar esse nome pras pessoas que a gente não gosta Agora são pessoas tóxicas Pessoas tóxicas Caraca, eu não sei falar essa palavra São pessoas que Que quando você tá com ela A pessoa só procura tipo pra baixo Ou a pessoa só fala coisas Só reclama da vida Não precisa nem ser sobre a sua vida Sobre a vida dela Só reclama da vida Nada pra ela tá bom Esse tipo de pessoas são pessoas tóxicas Hoje em dia Que o povo tá falando tanto, né? E esse tipo de pessoa Ela influencia na sua energia Eu acredito muito nisso Porque você tá mó feliz Aí tá com a pessoa do seu lado Que só reclama Ou então tudo que você faz Ela tem que dar um pitaco negativo Isso é chato É muito chato E aí pra ser uma fantasia de pessoas assim, gente Eu acho que é melhor ir evitando a pessoa, sabe? Tipo se a pessoa te chamou pra alguma coisa E você fala que não dá pra ir E aí aos poucos a pessoa vai percebendo Que você não tá querendo muito contato Mas a melhor forma é ir se afastando aos poucos Você não pode virar pra pessoa e falar Ah, eu quero papo com você Porque você é muito tóxica Tóxica, tóxica Então assim, vai se afastando aos poucos Vai parando de puxar assunto E se livra dessa pessoa Agora A gente precisa analisar Quem é essa pessoa que você acha tóxica Porque pessoas da nossa família Aí não tem como a gente se afastar Agora amigos Que nem uma que falou que é da faculdade Ah, dá pra vocês se afastar aos poucos Enfim Dá pra dar um jeitinho Deixa eu ver outra coisa aqui Gente, eu tô gravando com uma câmera Vocês perceberam? Mas ainda não é minha câmera, tá? Flávia precisa fazer um trabalho pra faculdade E trouxe a câmera na faculdade Que eles alugam, né? Pros alunos Só que a câmera só grava 5 minutos Então eu tô aqui de olho Pra ver se já passou esses minutos Que eu tenho que punhar pra gravar de novo E assim vai Mas vamos lá Eu acho que a luzinha que tá bem ali Eu coloquei a câmera de costa pro espelho Que eu tô me vendo ali no espelho Porque a câmera não tem um visorzinho E tem uma luz acesa, a verde Eu acho que quando essa luz apaga Parou de gravar Mas bora ver Tenho crise de ansiedade e pânico O que eu faço pra sair sem me preocupar com a crise? Gente, isso aqui é muito sério Isso aqui é caso de ir pra um psiquiatra Ele vai te passar um remédio Porque Ou então você tem que ser muito bom Pra trabalhar a sua mente Porque quando a pessoa trabalha a mente Não, eu vou me desesperar Eu não vou entrar em pânico A pessoa consegue dar uma controlada Mas quem tem Quem geralmente tem esses problemas É porque não consegue trabalhar a mente Então precisa de uma ajudinha psiquiatra Um remédio Isso é normal, gente O povo tem um preconceito com psiquiatra A câmera apagou, né gente? Menora E apaga a luzinha mesmo Percebi Então se meu A minha pessoa vem aqui Pra você poder sair sem se preocupar É melhor você Tratar isso aí Procurar um médico A Rafinha aqui Não pode te ajudar tanto Bora ver Ninguém gosta de mim Eu não me sinto bem comigo mesmo Eu tenho autoestima baixa Cara Já começa por aí Se você não gosta de você Como é que você quer que as pessoas gostem de você? Então o primeiro de tudo É se aceitar Por que que você Você não se sente bem Com você mesmo O que que tá te preocupando? O que que não tá bom? O que que você pode fazer pra melhorar? É muito questão de mente É você trabalhar a sua mente Pra Pra você se aceitar Pra você Tem que parar de achar que as pessoas não gostam de você Vai ver Você Você coloca isso na sua cabeça E aí você acha que todo mundo É Não gosta de você E não é bem assim Isso aí é uma coisa que você colocou na sua cabeça Então precisa avaliar bem essas coisas É Ou então O que que você faz pras outras pessoas Que elas Não gostam de você? Às vezes um comportamento seu não tá agradando Você pode mudar isso? Ou é o seu jeito? Então tem que analisar tudo Não tem como eu Eu te ajudar assim Sabe Sem Sem eu saber o contexto Mas O primeiro de tudo Se aceite Seja feliz com o que você tem E aí depois Quando você tá bem O redor vai tudo se ajeitando Sabe? Relacionamento com o primo Pode? Pode! Quem nunca? Minha primeira paixão na vida Eu acho Eu não sei se foi a primeira Mas eu já fui É Paixonadinha por um primo Pode, minha gente Pode! O povo fala que É Quando tem filhos Primos com primos Pode nascer com problema Pode nascer Não significa que vai nascer Mas pode Mas Na minha família tem primo com primo E nasceu filho com problema E também nasceu filho que não tem problema Do mesmo casal Então assim, pode Você gosta A pessoa gosta O coração bate Um pelo outro Acelera As borboletas Pode Se permita Eu tô namorando com um menino Mas eu me encontro Como amigo dele Ô minha irmã Amizade colorida Será que tá Tendo pelo menos isso? É sentar e conversar Ou então Você pode começar A mudar As suas atitudes Pra ver se Tem um retorno Que às vezes também Você pode tá Tratando ele como amigo E aí ele começa A te tratar como amigo Se você começa A te tratar como namorado Pode ser que ele Começa a te tratar como namorado Ou então Senta e conversa Nada que uma boa conversa Não resolva Rafa Eu tô tentando emagrecer Há um ano Só que eu sempre desisto Pela fome que me dá Gente, sério Emagrecer É tão difícil Eu te entendo Minha irmã Mas É cabeça Coloca na sua cabeça Que você precisa emagrecer Coloca na sua cabeça Que essa fome Não vai te matar Porque realmente Tá a fome Quer emagrecer Tem que passar fome Não tem outro caminho Não tem Não tem assim Ah, eu emagreci E não passei fome Não tem Tem que passar fome Eu tô nessa luta Depois dos 30 Eu me vi nessa luta De viver de dieta Ou então procurar Comer menos coisas Que engordem Menos coisas Que engordem E tem hora E tem hora que dá fome O que eu te aconselho Diminua carboidrato Corte refrigerante À noite Não coma carboidrato À noite De jeito nenhum E Tipo um horário Pra você parar De comer À noite Começa com 8 horas Da noite Depois das 8 Você não come mais nada Se você for dormir Lá pra meia noite Uma hora Vai dar fome sim E você não vai poder comer Bebe água E vai dormir Mas não tem como Passa fome E o conselho que eu dou é esse Diminua o carboidrato Corta o refrigerante E pare de comer Uma determinada hora Da noite Não coma mais Só beba água Dali pra frente Eu comecei parando 8 Depois eu mudei pra 7 Agora eu procuro comer 6 horas da tarde E não como mais nada E dá 10, 11 da noite Minha barriga já tá arrancando Mas aí Bebo água e durmo Se eu quero emagrecer Eu tenho que fazer isso É difícil Não tem como emagrecer Comendo Sendo feliz Sem passar fome Não tem como Coloca isso na sua cabeça É trabalhar a mente Como que faz pra namorar Porque homem tá difícil Homem, irmã Tá difícil É isso mesmo E eu não sei como é que faz não Porque eu também tô na mesma Que a tua Toma aí, junta Sem homem Como Finanças Como começar a fazer Enxoval de casamento Cara É preciso Poupar Começar a guardar Um pouquinho do dinheiro Do seu salário E não tem como É deixar de sair É deixar de fazer um monte de coisa Se o seu dinheiro Normal Que você trabalha E paga suas contas Não tá no mundo Se você fazer o enxoval Você precisa analisar suas contas E cortar o O que é supérfluo Saídinhas Lanches Tudo O povo acha que é pouco Ah Eu vou lanchar É só 20 reais Mas de 20 a 20 reais No final do mês Ou em um ano Foi grana pra caramba Então assim Você tem um propósito Você tem uma meta Você precisa começar A juntar dinheiro Pra essa meta Porque senão não sai Ou então sai Mas aí você Embola a dívida Eita Aí vira uma bagaceira Próximo Tenho 21 anos E nunca namorei Sou muito feio O que eu preciso fazer Pra ficar com alguém Você precisa se aceitar Você precisa entender Que você não é Essa perfeição Que a sociedade impõe Só que você se aceita Do jeito que você é E uma hora Você vai encontrar Alguém Que te aceite Exatamente Desse jeito E a pessoa vai te achar A coisa mais linda do mundo É só uma questão de Se aceite primeiro Cuide Do seu interior Da sua mente E o resto flui Acreditem nisso Trabalhem a cabeça de vocês Que o resto flui Como perdoar uma traição Cara Como perdoar uma traição Primeiro Você aceita continuar Com essa pessoa Mesmo sabendo que ela te traiu Porque o amor Que você sente por ela É muito grande E ela se arrependeu Se sim Ok Perdoa Seu amor por essa pessoa É maior Quem nunca errou Só que você só precisa Perdoar Se você realmente É Como que fala Não dá pra você Continuar com a pessoa E ficar desconfiando De tudo O relacionamento Não vai pra frente Se você decidiu Perdoar e continuar É esquecer o que passou E seguir ali pra frente Então é isso Se você Se o amor que você sente por ela É muito grande E ela se arrependeu E quer continuar com você Então você perdoa E tentando levar a vida Dali pra frente Se for pra levar uma vida Desconfiando da pessoa Eu sugiro que você Termine Sofre o que tiver que sofrer Porque quando a gente gosta A gente sofre E depois a vida segue Tem um problema com autoestima Estou acima do peso Que conselho você dá É Se aceitar Se aceita do jeito que você é Aceita do peso Agora Se a sua questão De estar acima do peso Estiver prejudicando Sua saúde Aí você precisa Trabalhar isso Fazer uma dietinha Fazer um exercício Mas se for só a questão De acima do peso Cara Se aceita A partir do momento Que você começar a aceitar Que você é assim Já vai mudar a sua vida Muito Tipo 50% já muda Um namorar à distância Você acha que dá certo? Dá certo demais Minha gente Cara Quando tem amor Não tem como Pode estar lá No fim do mundo E a pessoa Aqui no início do mundo Vai dar certo Agora O que eu acho É o seguinte Começou a distância É preciso que uma hora Vocês se encontrem Porque só vai saber Se dá certo Mesmo depois Que se encontra Pra ver se tem aquela química E parará Parará Mas que dá certo Dá Conheço vários casais Que começaram a distância Mantiveram o relacionamento A distância Porque não dava Pra nenhum dos dois Ir pra cidade do outro E depois de um tempo Conseguiram Ficar juntos E dá certo Só que Precisa ter O amor necessário Pra aguentar Porque não é fácil E as pessoas Precisam se conhecer Precisa ter o contato Pra saber se vai dar certo Pelo menos Numa vez na vida Vocês precisam Dar um jeito de se encontrar Meu maior sonho É ser influenciadora Digital e youtuber Mas tenho vergonha O que que eu faço? Minha irmã Começa a gravar E postar Nem que você não se assista Eu também não gosto De me assistir Grava sozinha Eu prefiro gravar sozinha Eu me sinto bem melhor sozinha Então assim Começa a gravar Que a vergonha vai Vai ficando de lado E a gente vai acostumando Tá? Começa Só começa Quero ficar rica Começa a poupar Começa a assistir Vídeos de De finanças Eu Eu assisto muito A Natalia Arcuri Ela tem canal No Youtube Chamada Me Poupe E ela dá muitas dicas De como você começar A economizar Guardar seu dinheiro A fazer seu dinheiro Como superar alguém Que você vê todos os dias Cara Isso é muito ruim Velho Mas no fim das contas É bom Sabe por quê? Que você começa a achar Aquela Aquela presença Normal E aí vai ter um tempo Que você não vai se abalar mais Eu acho que no fim das contas É melhor você encontrar Sempre a pessoa Porque Imagina Você fica um tempão sem ver Na hora que vê Minha irmã Parece que volta tudo Então se você tá ali vendo Você vai sofrer Vai ser difícil Mas depois Aquela presença ali Não vai mais significar nada Pra você E começa a trabalhar Sua cabeça E não despedece mais Que ali não é mais Seu território Vida que segue Enfim Com todas as Olha Com todas as dicas Da Natalia Arcuri O que você aconselha Para o público Que precisa Aprender sobre a educação Financeira Que você aprendeu Com a Natalia Arcuri Eu aprendi Que a gente precisa Viver com 70% Do nosso salário Então você faz esse cálculo E começa a ver O que você precisa Economizar Pra te sobrar Aquela grana Pra você começar A sair Das dívidas Tem contas Que você precisa Deixar Tirar elas do crédito Cara é muita coisa Assiste Natalia Arcuri Que você vai aprender Gente eu não sei Como vai ficar esse vídeo Porque A câmera Tá desligando Sozinha Antes dos 5 minutos Então vamos lá Tenho muito medo De namoro Quando eu vejo Que tá ficando sério Saio correndo Minha irmã Por que? Deixa fluir Você Ó Quando você Ver que tá ficando sério Ou seja Já tem uma rotina aí Tá tudo bem Essa rotina vai se manter Não vai mudar Muita coisa Que vai passar a ser Vai passar a conhecer Sua família Você vai começar a conhecer A família dele E o que que tem nisso? É igual E aí não deu certo? Cada um pro seu lado? Não minha irmã Se permita Pelo amor de Deus Tem toda gente Querendo namoro sério E não tá conseguindo E tu aí correndo Não Sobre achar Que não vai conseguir Ter um bom emprego Ou um bom futuro Para de achar Começa Age A pessoa tem que parar Ai meu Deus Será que isso? Ai meu Deus Minha irmã Age Mude No futuro a gente pode mudar A gente tem que agir hoje Para ter um futuro bom Você precisa agir hoje Oi? Aprendeu? Ahn Quero conselho Sobre limpeza de pele Limpeza de pele Esfoliação Um esteticista Os cuidados com a pele Que eu sei É lavar o sabonete certo Todo dia E usar muito Protetor solar Já até fiz um vídeo Sobre cuidar da minha pele Mas limpeza O que eu escuto falar É esfoliação De vez em quando Mas tudo depende Do seu tipo de pele O melhor é procurar Um esteticista Vou entrar no meu primeiro emprego Tô muito nervosa Porque eu não sou sociável E tô com medo de me isolar Cara, para de trabalhar isso na sua cabeça Para de falar que você não é muito sociável Você pode ter um pouco mais na quieta Na sua E tudo vai depender das pessoas Que vão trabalhar com você Então não sofra por antecipação Espero começar a trabalhar Espero ver como é que serão as pessoas Pode que as pessoas Melhorem esse seu lado De não ser tão sociável Enfim Para de sofrer por antecipação E eu tô com medo de ficar da câmera Minha namorada mudou de humor toda hora O relacionamento está esperando por causa disso Ela deve ser de gêmeos Perteza As pessoas de gêmeos igual eu A gente tá feliz Do nada a gente tá estressado Do nada Sente conversa Nada de uma boa conversa Tô doente Mas não consigo tomar remédio O que que eu faço? Vai no médico pra tomar na veia Então Se não consegue tomar remédio Vai no médico pra tomar na veia Pra tomar injeção De alguma forma Você tem que tomar esse remédio Pra você melhorar Porque não você não vai melhorar E vai piorar E piorar é bem pior Entendeu? Piorar é bem pior Comecei a namorar uma pessoa Sabendo que gosta de outra Só pra fazer ela feliz E agora eu me arrependi Tu é doido ou tu te faz? Vou fazer igual que a Inálogê Mulher Cara Isso aqui poderia até dar certo Você poderia até começar a gostar Dessa pessoa Que você começou a namorar Pra fazer ela feliz Meio sabendo que você gostar E essa vez você gostava de outra Mas você já tá vendo que não deu certo Que você não tá gostando dessa pessoa Termina logo Antecipa logo esse sofrimento dessa pessoa Como se acertar sendo gordinho ou muito magrinho? É cabeça, né gente? É cabeça É cabeça Tudo na nossa vida É a nossa cabeça Porque a gente precisa trabalhar a nossa cabeça Pras coisas boas Pra pensamentos positivos Porque aí tudo começa a melhorar Esse negócio de energia É sério Comece a ler sobre isso A ver vídeos sobre isso Que vocês vão entender E comece a praticar Para de reclamar A gente passa sete dias sem reclamar de nada Pra você ver como vai ser diferente Então foi isso, gente A gente foi mais um vídeo Tag, conselhos Depois eu volto a fazer conselhos Sem ser tão rápido Porque a câmera não tá ajudando a gente hoje Beleza? Comenta, curte, compartilha Blá, 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 blá Fui!